A Nina só tem 3 aninhos e já sabe que no zoológico pode ver e brincar com seu animal preferido, a borboleta. E enquanto a menina se diverte, a mãe aproveita para ensiná-la sobre as cores e os cuidados com os bichos. Zoológicos são uma aventura de lazer e conhecimento e uma boa opção de passeio para as crianças nas férias. Visita ao zoológico, você vai ter áreas verdes para correr, para brincar, para se divertir, mas o mais precioso que você leva é esse conhecimento que você adquire aqui, sabendo qual é a nossa relação com cada animal com o qual nós trabalhamos e o que precisamos fazer para preservar e conservar essas espécies. Elas chegam, elas ficam maravilhadas, às vezes com as cores dos animais, com o porto dos animais, com animais com formatos diferentes, como o pico de um tucano. Isso pode parecer porco, mas é uma experiência tão marcante que as pessoas levam isso para toda a sua vida. Beatriz, de 9 anos, sempre pede para ir ao zoológico. Seu animal preferido é o leão, mas dessa vez ela estava ansiosa para ver o flamingo. É o contato com a natureza, que é importante eles terem acesso a ver esses animais que eles veem mais, nos livros, nos desenhos, e vindo ao zoológico eles têm a oportunidade de ver ao vivo e a cores. E eu passei de família, a gente faz uma caminhada, senta, conversa sobre os animais, sobre a criação, e elas gostam, né? No zoológico do Rio de Janeiro, os visitantes também se divertem com uma série de atividades ligadas à educação ambiental. Uma atração que faz sucesso com as crianças menores é a fazendinha. Nela, os pequenos aprendem de onde vêm os alimentos consumidos no dia a dia, como o leite e os ovos. No espaço, também é permitido alimentar os bichos e passear de minipone. Duas principais atrações da fazendinha, que é onde as crianças... é o chamariz para elas, né? Um deles é o passeio de pônei, que a criança, além de ter o contato direto com o pônei, né? Ela vai dar duas voltas ao redor do lago aqui. A outra atividade que a gente faz na fazendinha é a alimentação dos animais. Então, a criança, ela pode dar os alimentos à cabra, ao jumento, ao búfalo, aos cavalos, às vaquinhas. Então, é um momento único da criança em poder ela própria alimentar. Além de alimentar, ela pode passar a mão, porque os nossos animais aqui são todos mansos, né? Então, dá para ela passar a mão, para ela abraçar, para ela poder sentir o animal. E o importante, o que a gente preza aqui, é a preservação dessas espécies, a preservação da vida. O Zoológico do Rio de Janeiro está sob nova direção desde outubro de 2016. Desde então, conta com novas atrações, como a falcoaria. Nos próximos dois anos, o espaço será reformulado e vai se transformar em um bioparque, onde os animais ocuparão amplos espaços, com a recriação de ambientes naturais das espécies e a retirada das grades. Quer conhecer um desses espaços? Confira valores, dias e horários de visitação dos zoológicos de Brasília e do Rio na internet.